Estamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas, a galera aqui se preparando, Eduardo, para cá Eduardo, esse cara é o Eduardo, vamos fazer um salto duplo aqui na queda livre que vai saltar aqui com o fogão, seja bem-vindo, vamos treinar para o salto, vem para cá. Barriga para baixo, deita aqui no carrinho, barriga para baixo, dobra bem as pernas, calcanhar aqui nas costas e mão aqui na frente, mão aqui. Perfeito, essa é a posição que a gente vai cair em queda livre, 40 segundos a 200 por hora, vamos nessa? Ô louco, vamos. Bora lá Eduardo, pode levantar. Isso aí é o malandro, tem mais alguém para saltar aqui com você? É a Patrícia. Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Pode jogar mesmo? Vamos jogar sem dó, hein. Tem problema não? Tchau, gente, tá legal. Passa, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno 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 Eu estou vivendo para o eterno